Agradecendo a Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ao entregar o seu corpo por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você participe deste momento, momento memorial, lembrando do que Cristo fez por você. Amém. 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 perfeição. Que, ó Deus, nesta noite, onde iremos tomar a ser, que cada um possa fazer a restrição, que cada um, ó Deus, possa examinar a si mesmo. Pedir perdão pelos pecados, pedir perdão pelas falhas, para que possamos ser dignos de participar deste ano. Muito obrigado por um dia de Jesus ter morrido pelos meus pecados, ter morrido, ó Deus, pelo pecado de cada um de nós e nos dar a vida nova. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar todos os irmãos que irão servir a ser, que vão participar a ser e o senhor. Coloque-se em pé. Assim, a ser e o senhor. Amém. Seja bendito o seu sangue, vem por nós, pecadores, empreender. Veja esse sangue lavado, como as que não alcançam. Os pecadores e filhos, liberantes, meu Deus, hoje é seu. Amém. 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 Se nós a te confessarmos que servimos na tua luz, tu não somente perdoou, tu me vindas também, ó Jesus. Amém. 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 Alguém deixou ele pegar em frente de sua mão? Nós vamos fazer chegar para você. Nós oramos antes de comer o pão em memória de Jesus. Nós oramos agradecendo a Deus Pelo primeiro elemento da ceia Em memória dele com ambos juntos Quero convidar o meu gesto para orar Agradecendo pelo sangue de Cristo Que foi vertido na cruz do Calvário Para nos dar vida Obrigado Senhor por nossa oportunidade Que o Deus está na tua casa No dia de hoje Amado Que o Deus está na tua presença Amado Agora é possível Esse surto Amado Que o Senhor nos saia Que Jesus tem uma coisa Para nos salvar O lugar que eu há Que eu tenho mandado Para nos salvar Em memória de Jesus Vai dar um jogo Reconheça a Barilde Vai orar a Deus E agradecendo por este momento Amado Que a resultado Que o Senhor nos saia O Senhor nos saia V какие-perurança Eleensus Que o Senhor nos saia Eu vou mudar Abençoando o caminho Vamos cantar juntos Em pé novamente Esse hino Só o coro Só escrevendo o destino Alvo mais caneta Alvo mais caneta Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve Seja Alvo mais caneta Alvo mais caneta Alvo mais caneta Seja este sangue lavado Alvo mais caneta 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 Obrigado.